Vou ficar aqui quietinho um pouquinho, pra não estragar o jantar, eu falei pra rapaziada, não, eu vou ali fora fumar um cigarrinho, aí deixei de lá, porque eu não tava me sentindo bem na mesa, mas não queria também estragar o clima ali do jantar, eu falei, não, vou ali fumar um cigarrinho ali fora, e de sair, que eu já não tava me sentindo bem, aí eu fiquei lá fora, comecei a prestar atenção no meu corpo, já não tava me sentindo muito legal. O que você tava sentindo nessa hora aí? Cara, eu tava sentindo uma fadiga muito grande, e já um incômodo no peito, que ela lastrava um pouco o meu braço direito, assim. Esse meu braço direito, ele não tava dormente, não, ele tava dolorido, como se fosse um dolorido, assim. Depois eu fui entender essa dor na hora do infarto, que eu vou te contar. É engraçado, aí eu fiquei ali, eu fico observando, e ela foi diminuindo, assim. Eu falei, não, tá melhorando, tá legal. Melhorou, voltei pro hotel, tomei um banho, fui dormir, normal, eu sei que a gente acordei normal. Quando foi à tarde, a gente foi numa região chamada Chatreire, que é uma região das lojas, as grandes lojas do mundo, só que é o ar livre, não é um shopping, é na rua, assim. Aí a gente foi até lá. Quando a gente chegou lá, eu comecei a andar, e eu comecei a sentir que eu andava um pouquinho e ficava bem cansado. Andava um pouquinho e ficava bem cansado. Nisso, o Claudio, o Malaguia, tava querendo comprar um tênis. Aí a gente passou em frente a uma loja da... Eu até vi esse cara, um cara, essa semana, pronunciando certo. Na verdade, a gente chama de EZIC, mas não é... É um nome diferente. Aí a gente viu uma loja e eu falei, cara, os tênis são maravilhosos, você lembra dos tênis? Eu falei, não lembro. Eu falei, então, vamos dar uma olhada aqui. Por quê? Eu já tinha passado em frente a loja, tinha visto que dentro da loja tinha um puffzão grandão, assim, baixinho, assim, mas bem grande. Eu falei, eu quero sentar, eu vou sentar naquele... Eu tava pensando em sentar naquele puff lá. Eu falei, não, olha o tênis aqui. Aí eu sentei no puff, assim, e fiquei prestando atenção no meu corpo. E ele falou, ah, não sei, não sei o que eu pôs, esse que eu gostei. Poxa, tá muito caro. Eu falei, eu já querendo ficar sentado no puff, né? Eu falei, não, não, pode levar, eu te ajudo. Eu, então, vamos lá, vamos levar isso aí e fiquei sentado ali. E eu lembro que eles queriam procurar outras coisas. Quando eles queriam procurar outras lojas, eu falei assim, cara, vai lá, eu vou ficar sentado aqui um pouco. Aí eu já não tava me sentindo muito bem. E eu, malandro, quando eu saí, eu já saí com aqueles aparelhinhos digitais de pressão. Sim. Botei dentro da bolsa. O subsímetro. Aí eu dei uma medida. De pressão mesmo, né? É, aí eu dei uma medida. Quando eu dei uma medida, a minha pressão tava 22 por 17. Aí eu falei, cara, o bagulho tá louco. Aí eu puxei um remédio de pressão, tomei e fiquei sentado ali. Fazia quanto tempo que você tinha ido no cardiologista, assim? Já tinha. Na verdade, eu tinha tido um princípio em 2014. Né? E de lá, eu comecei a ter problema de pressão. Na outra vez que eu vim aqui, se você tiver um comparativo das imagens, depois você faz a observação. É, eu tô muito inchado. É, tanto quando, depois que eu fiz a cirurgia, que eu saí, eu falei, nossa, você emagreceu? Eu falei, não, só desenchei. Não emagreci nada. Só desenchei. Eu ficava com o cara, por exemplo, eu não bebia e o nego me olhava e falava assim, pô, esse cara é cachaceiro. Porque a pressão, essa oscilação da pressão me causava isso. Aí eu lembro que eu fiquei sentado, assim, e eu tomei o remédio e eu comecei a sentir uma melhora de novo. Aí eu levantei, saí pra sair da loja. Quando eu levantei pra sair da loja, eu senti de novo que, eu falei, voltei. Voltei de novo. Não, minto, antes de levantar eu medi de novo, ela tinha abaixado pra 16 por 13. Aí eu falei, ah, tá abaixando, beleza. Aí tá ficando bom. Aí eu senti de novo, voltei. Quando eu voltei, tava 21 por 17, se eu não me engano. Aí eu, cara, fiquei sentado. Aí foi a hora que eu falei assim, vou prestar atenção no meu corpo. Aí eu parei. Aí eu comecei a sentir que tava diferente. Era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Você já suspeitava que podia ser o... Não, vou te falar. Eu cheguei e chamei o... Quando o Claudio apareceu na porta, eu falei assim, Claudio, ele falou que tá tudo bem. Eu falei, ele não tá, não. Eu falei o seguinte, ó. Vê com o Todd, que é o menino que diz que é esse passagem, que é ele que salvou a minha vida. Caramba. Ele, eu falei assim, vê com o Todd se é pra chamar uma ambulância ou se ele vai buscar o carro. Ele precisa ir pra um hospital. Aí ele olhou pra mim assim, não, não quer ir pro hotel, descansar um pouco. Eu falei, não, cara, tá diferente. Vamos pro hospital, que vai dar ruim. Eu tava sentindo um bagulho diferente. E aí ele falou, é sério mesmo? Eu falei, é sério. Aí ele, aí o Todd apareceu e falou assim, não, é melhor eu buscar o carro porque a ambulância vai demorar uma meia hora pra chegar aqui. Aí eu falei, pô, então faz favor. Aí ele saiu correndo, buscou o carro. Eu saí, quando eu saí da loja, eu saí já meio carregado, assim, já tava bem debilitado. E eu fui miniturando a pressão. Quando eu já saí da loja, eu já tava, já tinha voltado a 22 por 18. Aí eu entrei no carro, andamos um pedacinho, aí eu medi de novo. Aí foi a 23 por 19. E mais à frente chegou a 24 por 19. Aí, quando chegou a 24, eu falei assim, cara, 24, meu irmão. Eu tenho um AVC aqui, o pifar de uma hora pra outra é 3, 4. Aí eu fiz o que? O raciocínio que eu tive na hora. Eu falei assim, cara, quando a gente tá tenso, a gente tende a contrair o corpo inteiro, que era o que tava acontecendo, eu tava com o meu corpo todo contraído. Você contraindo, você tende a tua pressão subir mais. Naquela hora ali, mesmo com dor, eu falei assim, eu preciso relaxar. Aí eu dei uma respira daquela bem profunda e relaxei, pra evitar que a pressão subisse mais. E nisso, o rapaz foi, né, um louco pra lá. A gente tem uma entrada no primeiro hospital, que é o Hospital São Luís. E eu lembro quando... Você já sabia onde era o hospital, assim? É, o Todd, esse menino que eu te falei que ele falou, na hora que eu falei com ele, ele falou assim, cara, eu já sei onde eu vou te levar. E ele fez um caminho, essa... E eu cheguei assim, é... O médico falou pra mim que não sabia nem como é que eu tava vivo, diga-se passagem. E eu lembro que eu cheguei lá e eu cheguei com muita dor, a dor, assim, cara. Porque assim, quando é dor na artéria, quando é dor... Porque o problema tava na artéria, é diferente de uma dor de cabeça. Você tem dor de cabeça, você bota a mão onde tá, dor de cabeça, né? Você tá com a dor de dente, você bota a mão aqui, né? Ah, dor vírus. Quando é dor arterial, dói o tórax inteiro. Sim. Não é uma parada centralizada. Ah, aqui tá doendo, vou botar o dedo aqui que tá doendo. Não, é uma dor, é um bagulho muito louco, mano. Generalizado ali nessa região, né? É um bagulho muito louco, é uma dor, assim, generalizada, que tu não sabe, porra, sabe de onde, o que fazer, assim. Você não tem onde apertar pra segurar, você não tem o que fazer. É um bagulho, assim, muito louco. E eu lembro que eu entrei e já tinha o problema da comunicação, né? Limitado com o francês. E eu tentando misturar, né? Um pouco de espanhol com um pouco de francês, com um pouco de inglês, um pouco de cada coisa pra fazer, ele tentando me fazer entender o que ele precisava e dizer. E isso, o médico, não, né? É, o médico, dentro do hospital, né? Aí, nisso, o Todd entrou com esse menino, que, de passagem, um grande amigo que a gente fez lá. E ele é um poliglota, um moleque inteligentíssimo, assim. Aí, ele entrou, começou a fazer esse papo. Mas, assim, eu não consegui entender o que o médico tava falando, mas eu olhava no semblante do médico e eu via, tipo assim, a preocupação, tipo assim, cara, eu não posso perder esse cara aqui dentro, sabe? Eu via na cara dele esse desespero.